E aí pessoal, beleza? RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 15 e 21 inscritos, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, e faça um top 15 ou até um top 20 MC que você mais gosta aqui do canal RimaSuloHD, tamo junto rapaziada, é nóis, então bora lá assistir os vídeos. Tãozinho vai perdoar os ativos, tem que entender, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo, tá batendo. Olha só cuta feia, que é mais quadrinho do que cê por cento do seu dente que não tem talento e tomou, mostra. Então do presidente já não mostra, se eu vou ter teu ataque eu quero receber a resposta. Leão da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando, nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Se silenciador agora, cê foi alvejado. Cala a boca. Cala a boca, é o caralho, eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Seu cara não tá, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe qual é novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o fulho Sacarim, fulho, 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 fulho Fulho, 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 fulho Fulho, 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 fulho Já que é pra agredir, a chuta e errar a bola Aceitei o seu corpo, cuida sua cara pra fora Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar a fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se o meu tá aqui é bom, pegue a mão O que é que eu em casa vai buscar no RJ Buscando o RJ Meu mano, eu vou dizer, se eu for buscar Eu olho pro vento, tá burro pra você Meu mano, meu mano, tá esquisito Pô, de lado, eu não saco Até melhor, eu não crio Ah, esse cara já tá lento, traz rima e não traga o hype Deve ser por isso que ainda não chegou o spike Mas nós tá tranquilo mostrando qual que é o rap Se depender do seu hip-hop já diferente Se for com a rima pra você Meu mano, sabe que eu não choro Sabe não, mano, que eu não imploro Vai rimar com o merda que nem tu Espaça não chegou, mas vai rimar com você Eu preciso esperar o apolo Então, pessoal, deixa o like Ativa o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 520 mil inscritos Qual o melhor round, qual o melhor flow Qual o melhor bate-volta, rapaziada Qual o conteúdo você mais gosta De assistir aqui no canal RimaSolo HD Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo Boa noite, matalha da aldeia Boa noite, deixa pra depois Agora é a hora, então se quer mais coisa Sem maldade de tiro Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Já tem medo? É assim que não vai ficar Fim todos e agora fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua cartaça Então não tem problema Me curta nos agudos E hoje a revolta da Viena Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo Ó, cê recuso boa noite Agora sofro o arrepio Bom dia prazo Cê tá bem depois desse desafio É sério por aqui meu mano Cê nem é aliado Cê recuso boa noite Noite é boa, cê amassado Enquanto, na moral meu mano tá bacana Infelizmente o luto como leva a cadeia na cama E por que cê tá rimando dentro da bolinha Aí, Prado, bom dia Cê curtiu minha nova folhinha Tá bom, tá mais é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo Calma, precisa de ter E conta você Como é que tá na UTI Então fica pra você Coloca na estante Pra conseguir aprender Pega um pouquinho O por seco da minha essência Pega um pote pra você Tá me sorprendendo, inteligente Aí, Milão, pra fazer essa vocação Por isso que eu me joguei na rima e no mudão É sério Eu faço rap com a emoção Tô cabeça na minha estante É treino de consolação Pai, hoje não vai ter como um pato Nós cê é a zona uerte, deste, norte e sul Tá ligado Agora você fumou no cu Cê se jogou no mudão Vai fumar o dedo, Raul O muro é do raul Então caga de todos e pelo Do meio do teu cu E quando eu vou lá no bolo tá legal Eu vim provar só rap E a rua é fight out E aquela fama de cê Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Só tá ligado E agora a plateia vai te deixar na voz Ai meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago essa pra nós Você vai perder Já falei que eu tô capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento Eu tô cumprindo minha função Você é MC que é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai É melhor você não confundir as palavras Cê tá ligado que eu me toco ao terror Você não é o Neymar na pastão do time Cê tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Cê tá ligado Que eu já tô aqui pra te bater E nessa mão cê tá freguendo É de improvisado Quero ver a que cê concorrer Cê falou que cê tá correndo pelo dia E tá ligado que agora não tem ponto cê correr Eu sou a rede Cala a rede é feixe Hoje o homem tá fudido pra você Quero ver meu irmão O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolher Eu se sento gostando é só você se concorrer Eu sou a rede Porque você está cercando os aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede Passou cê tinha perigo Mano Cê pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do óleo Pente subasa Se a bola é pente subasa Você tá ligado que é o arrumado Você não arruma nada Porque você tá chapado Seu óleo vem tudo subaseado Você vê Você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessar a rede Você não vai culpando Você atravessa ele a cena na plateia Eu atravesso a plateia Pois o meu freestyle tem ideia No rádio É porque o meu chinch é tão forte Passou o zoolofote pra fora do estádio E você me ganhou Porque o seu resto nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim Porque eu sou o centro de casa Cê acha que ela vai chutar bola Pra fora do estádio Do menino você tá moscando E pra ela batalhar uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar Você não passa que seu elano Chuta Lá pra cima Tá ligado Mate a nave E depois que cê junta Aparece o meme Da bola caindo lá na Vila dos Chaves Go 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 Go, 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 go! 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 Go, go, go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go! Go, 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 go!